O programa aconteceu em oito escolas da cidade, com a distribuição de cartilhas e palestras com policiais militares. Os estudantes também fizeram uma redação, sempre com o tema segurança. Esse tema, ele vem contribuir para que os nossos alunos falem também para os pais, principalmente que dirigem, a atenção no volante, botaram os bebês nas cadeirinhas, então toda essa instrução eles aprenderam com os policiais que vieram dar a palestra no nosso auditório da escola. O programa também contemplou aos alunos um curso de oratória com Carlos Alberto Bittencourt. A importância é que para você ter uma boa leitura, para você se comunicar melhor com as pessoas e se expressar melhor, e é bom isso para o futuro. E o que você teve no curso? Ele ensinou como você deve se comunicar com as pessoas, de um jeito que não fique forçado, e para ter pausas, para não ficar muito rápido. A escola do Legislativo é apoiadora do projeto. Devido a isso, nesta terça-feira, os destaques da redação e no curso de oratória receberão um diploma de reconhecimento. Houve um aulão no dia 13 e nesse aulão foram selecionados 15 alunos. São oito escolas que participaram do projeto e dessas oito, 15 alunos foram selecionados. Então, dentre esses, serão premiados na terça-feira, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal. Obrigado. Obrigado.